vou começar a arrumar minha casa aqui gente aí eu preciso de lavar algumas roupas né hoje é dia 31 sei nem que dia que eu vou postar esse vídeo aí gente aqui o tanquinho certo só que o tempo tá meio fechado parece que levei mais uma chuva lá bem fechado tá vendo tá bem fechado então acho que eu vou deixar é minha cortina aqui de molho que minha cortina ela é de plástico aquela ali ó ela é de plástico gente aí sabe né não pode esfregar ela aí ela tá um pouco suja então eu vou deixar ela de molho certo que já que não pode esfregar ela nem nada e gente olha só essa cortina aqui ela está nesse exato lugar há mais de um ano já a gente e olha só se as pessoas falam pra vocês aí ó que plástico vai estragar o que vai acontecer alguma coisa gente ela tá praticamente perfeita a cortina viu e ela é de plástico mesmo o material dela é de plástico aqui tá vendo ó ó viu de plástico e eu comprei ela pelo shoptime certo então você pode comprar sua cortina também e ele bate sol ó pra vocês verem tá tranquilo viu gente é de plástico ó legal um ano ela durou gente vou tirar ela vou deixar de molho pronto gente aí deixei aqui ó já coloquei o sabão vou deixar de molho né molho vou fechar aqui porque eu tenho que fazer umas coisas lá embaixo lá no centro e hoje é dia 31 então as lojas fecha rapidinho eu voltei aqui essa sarrafa pra cá coloquei minha plantinha aí vou deixar de molho então gente porque não consegui dormir de novo acabei de postar o vídeo da salada gente eu tô muito em rotina tem no e sabe o que o meu fone que eu faço caminhada estragou ele caiu no chão sabe gente que eu fico carregando ele para todo lado comigo e ele caiu no chão e meu Deus ele era wi-fi sabe custou 75 reais e eu faço caminhada com ele gente porque o meu telefone ele não aguenta mais o fiozinho que meu telefone já tem quase cinco anos já meu telefone é bem velho sabe e eu tô investindo nas coisas de pouquinho em pouquinho então tem que comprar um fone para mim hoje que eu não fico sem caminhar e não vou caminhar sem escutar música de jeito nenhum aí eu tenho que ir lá embaixo lá no centro hoje aí hoje vai ser uma correria e eu tenho outros compromissos em resolver gente do céu nossa cada vez eu tenho mais mais coisas me fazer senhor amor então é isso gente eu volto depois veio aqui umas loucinhas que eu tinha para lavar Olha agora eu vou secar essas loucinhas aqui as loucinhas que eu fiz a salada de fruta você já viu o vídeo da salada de fruta gente ficou uma delícia viu agora eu vou secar ó aqui está eu tenho várias gente saladeira que vocês sabem que que eu mais como na minha vida frango com salada aqui ó tem várias que eu uso todos os meus dias tem mais ali guardada e essas aqui ó essa aqui ela do um real mas acho que eu paguei dois e cinquenta nela e essa daqui também ó não escreve a minha mãe que me deu que é uma xícara grande ó essa aqui eu comprei ontem lá no supermercado quatro noventa e nove custou e essas aqui essas aqui sim essa aqui eu comprei lá no real um real custou cada uma gente e eu tenho várias agora eu vou guardar tem que dar um jeito nessas duas panelas aqui gente aí vou usar o brilho alumínio aqui para me ajudar tá bem suja eu tenho essa câmera aqui há mais de dois anos gente mas rapidinho um pouco então Já vai curtir nesse vídeo Já vai curtir esse 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 vídeo Quem acha aí que eu sou humilde, a pomba, me assustei da pomba, tá totalmente enganado, sabe assim, gente, não sou humilde mesmo, não faço questão, não tenho vontade, não tenho tendência pra humildade, não, gente, eu gosto de coisa boa, não, quem acha aí que eu sou humilde, eu não sou humilde, gente, e não se ofenda com isso, eu simplesmente não sou humilde, gente, infelizmente, não sou. Então, antes, a Lúcia, ela pra mim falou assim, ai, você deixou de ser humilde, você não é mais humilde, eu falei assim, não, nunca fui humilde, e ela, agora você tá se mostrando de quem você é de verdade, eu não, se você acha que eu sou humilde, você se enganou, você está equivocada, não, mas, não sei o que, não sei o que lá, não, gente, eu não sou humilde, para com esse papo, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa verdadeira, você gosta de mim ou não, e eu nunca escondi isso de ninguém, entendeu? Vão parar de colocar coisa na minha língua, gente, palavras na minha boca, que eu jamais disse aqui que eu era uma pessoa humilde, não, muito pelo contrário, sempre falei, sempre deixei bem claro que eu tenho uma personalidade forte, foi sempre assim, humilde, jamais. Sou indie, indignada com isso, mas, enfim, só pra finalizar, gente, não tenho nada contra as pessoas que sejam humilde, tipo, a Nanda Mel, ela é humilde, gente, ela é humilde e ela é daquele jeito mesmo, agora, eu, eu não sou, e eu não tenho nada contra você ser humilde, só que, não é o meu caso, eu não sou humilde, entendeu? E não tem nenhum problema em quanto a isso, gente, só, não sou humilde, beijos. Eu sou desse jeito, gente, tenho personalidade forte mesmo, me aceita ou busca um rojão aí pra mim? Tá achando ruim, me vende, põe uma cabra no meu lugar. Consegui, ó, cheguei aqui no centro da cidade, gente, mesmo de baixo de chuva, e aquele dia eu comprei a calça aqui, ó, Estou aqui no centro. Vou comprar meu fone, gente, meu fone caiu no chão, estragou, como eu já disse pra vocês, tomara que ainda tenha, e o meu fone era muito bom, P37, que eu já fiz da resenha aí dele pra vocês. Estou aqui no centro, ó, até que aqui tá movimentadinho, próximo por dia 31, ó. Vou ali no Dennis agora, gente, depois eu volto. Já cheguei em casa, gente, as coisas deu relativamente certo, mas eu já falei aí pra vocês algumas coisas assim, né, que eu estou cortando muitas coisas assim na minha vida, muitos gastos mesmo, muito, gente, muitos gastos mesmo, assim. Aí eu tinha cortado, eu vi lá naquele canal Me Poupe, que você tem que, você pode eliminar o seguro do seu cartão, que se acontecer alguma coisa, o banco tá na lei que ele tem que te ressarcir outro cartão, entendeu? Então eu fui lá e cancelei o meu seguro do cartão, né, só que, gente, às vezes, assim, quando eu tô muito apertado, tipo esse mês assim, que eu pego de um mês, passo pro outro, aí eu tava pegando o dinheiro e precisava com o meu cartão, sabe? Aí agora eu cheguei lá pra me pegar o dinheiro pro cartão pra me pagar uma energia, porque tem uma energia cara pra pagar, que eu não paguei ainda, sabe? E não me liberou, não, não tá mais disponível, certo? Foi porque eu tirei o seguro, né? Mas que coisa, né, gente? Que coisa, gente, do céu. Nossa, eu tô chocada, meu Deus, e agora? O que será de mim? Mas eu vou dar um jeito, vou dar um jeito, vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Então é isso, gente. Curte o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal. Se você não for inscrita ou inscrito, comprei o fone também pra eu caminhar, gente, porque eu não caminho sem o meu fone, deu tudo certo também, parcelei ele em seis vezes. Ai, Senhor Jesus, mas enfim, fazer o quê? Só consigo comprar desse jeito. Gente, fone sem fio é bom, mas ele caiu uma vez no chão e... acabou, já era. Ele funciona no fiozinho, pelo fio, só que o meu telefone não aceita fio, mas o Wi-Fi dele acabou, já era. Feliz ano novo pra vocês, gente. A lotérica tava assim de gente lá, ó, fervendo, 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 fervendo. Enfim, vida que segue, gente. Logo, logo a gente se encontra aqui, que algumas coisinhas que eu comprei hoje no cartão é pra vocês assistirem nos vídeos também, na sequência, certo? Beijão, feliz ano novo, tchau. Curte esse vídeo aí pra mim, tá? Ai, 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 deu um chuvisqueiro, ó, e o sol está aqui saindo. E eu vou aproveitar, acho que eu vou lavar umas roupinhas. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.